Pois é, tenho que apresentar a vocês a montaria nova que eu estou usando desde o último vídeo. Essa montaria é a montaria da água, eu chamo de montaria da água porque tem a montaria do fogo. Lembra que eu falei para vocês que tinha um cavalo, uma montaria que era muito parecida com essa que eu estou usando agora, muito parecida. Só que a diferença é que aquela montaria deixava um rastro de fogo no chão. Pois é, vocês estão vendo que essa montaria que eu estou usando é meio translúcida, vocês conseguem ver através dela. Ela é meio translúcida e ela tem umas ondinhas passando por ela, está vendo? Tem uns efeitos como se fossem umas ondas passando por ela. É porque eu estou cavalgando o cavalo da água, a montaria da água. Um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para vocês o que ela faz. Mas todo mundo aqui, eu acredito, já deve ter visto o Senhor dos Anéis. Pelo menos o primeiro Senhor dos Anéis. Agora vocês também devem estar lembrados de terem visto isso aqui. Essas pedras com essa figura de um monarca. De um lado, de um lado vivo, do outro lado caveira. Talvez não caveira, talvez meio... Vamos botar assim? De um lado luz, do outro lado trevas. De um lado uma leve coroa com cabelos, do outro lado um chifre. O que é isso? Se vocês perceberem o lado das trevas é uma caveira. Quando você acende as quatro pedras, incluindo a quinta, que é a cabeça, você sacrifica cinco arqueiros seus. Vocês devem estar vendo os cinco arcos caídos no chão e os cinco escudos caídos no chão. E para que serve isso? Estão vendo no meio, ali na boca dela tem uma nuvenzinha e uma pequena caveirinha. Vocês vão descobrir agora o que esse totem faz. Vocês viram que eu estou segurando aquela caveirinha em uma das minhas mãos agora, certo? Olha aí. Eu convoquei os meus soldados caídos que se sacrificaram. E agora eles são soldados mortos vivos que vão lutar por mim. Que da hora isso, não? Esse ermitão que a gente está passando aqui na frente agora, mais um pouquinho para frente eu falo sobre ele com vocês. Mas olha que da hora. Olha que legal. Infelizmente, na hora que eu cheguei aqui para atacar esse portal, eles desapareceram. Mas vejam o poder do meu cavalo d'água. Ele solta umas ondas, umas ondas gigantes que empurram os inimigos para trás. Eu poderia ter convocado os soldados mortos novamente. Mas você só tem que esperar um pouquinho e você pode convocar de novo. Mas eu não sabia ainda. Então eu acabei fugindo daquele portal. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O cavalo d'água e o poder dele, bem como o poder do totem da caveira. E olha que da hora. Essas pedras voadoras, agora você vê o símbolo do martelo, vê o símbolo da corneta, do berrante, da caveira que está acesa que eu tenho. E tem um tridente ou um bastão embaixo. Então eu estou com o poder da caveira ativado. Que é o poder de você convocar os mortos. É tão interessante como os desenvolvedores desse jogo se preocupam em criar novas mecânicas de gameplay. E como essas mecânicas alteram completamente as estratégias de um jogo tão simples. Tão simples. E uma coisa que eu adorei também, a não ser que eu esteja enganado. A não ser que eu esteja enganado. Mas eles tiraram dessa DLC os monstros voadores e colocaram o caranguejo toupeira. E eu achei que ficou muito melhor. Aqueles monstrinhos voadores eram... Eu não, nada contra, mas eu acho eles chatos demais. E aí Tchau, tchau. 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 E o que vocês vão ver agora foi excesso de confiança que me custou nada mais nada menos do que a coroa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.